Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, estamos aqui no CSGONET com 280 dólares pra gente fazer aquele profite legal. Lembrando vocês aí que eu utilizei o cupom SORT na hora de fazer o meu depósito, depositei 200 dólares, 200 virou 280 porque o cupom SORT me dá 40% de bônus no depósito. Além desses 40% de bônus no depósito usando o cupom SORT, se você usar o cupom SORT você também pode participar do sorteio mensal, perfeito? Então vamos lá, eu quero pegar skins interessantes pra vocês, pra fazer sorteios relâmpago. Eu tava de olho numa Upfade pra mim, só que a Upfade não entra de jeito nenhum aqui porque ela tá muito linda no CS2 e a galera tá aguardando e quando entra os ratinhos pegam rapidamente. Sendo assim, vamos atrás de uma Survival Case Hardened Clã pra vocês, pode ser que ela venha Blue Gemma, é interessante, velho. Vamos tentar ela uns 0,67, velho. Caralho, me beitou, mané. Vou mais um. Mano, a gente tem 48 dólares que é de bônus aqui ainda. Seria um tiro de 14% e aí a gente entraria no nosso saldo real. Dá mais dois tiros de 1% e depois... Tá, vamos lá. 1, 1, 2. Deixa eu ver se eu esquipei Red ou se eu tomei fumo. Esquipei Red, esquipei Red. Agora vamos ver um tiro de 38 dólares nessa bagaça. 11% fé, mano. Ai, o chat sabe muito! O chat sabe muito, 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 muito. Vai lá! Mano, gastamos o bônus. Eu depositei 200, virou 280. Eu ainda tenho 200. Gastamos o bônus e ganhamos uma faca de 220. Já estamos no lucro. Aqui, ó, 200 usando o cupom sorte vira 280. Gastamos 80 do bônus e ganhamos a faca. Agora vamos torcer para que nós tenhamos aqui uma Blue Jam que vai pro sorteio pro chat, velho. Sorteio relâmpago. Chegou, ela veio bem desgastada, stat track. Ah, eu vou aceitar de qualquer forma porque Profit é bolso. Ela vale 1.645 reais, então eu vou fazer o sorteio dela de qualquer maneira. A pessoa que ganhar, ai, não gostei da faca, pode vender ela por 1.645 reais. De qualquer forma, isso é good. 1.645 reais em dólar. 313 dólares, irmão! Eu depositei 200. E nós já fez 300. Ai, pô. Agora vamos ver como tá essa faquinha na Source 2. Toma. Ah. Caralho. Achamos uma Gold Jam na Source 2. Gold Jam não, né? Mas ela tá muito mais dourada do que as que a gente viu no meu react aquele dia, né, mano? Porra, a minha AK Gold Jam ficou mais cinza que tudo. Essa daqui tá dourada. Tá melhor do que todas. Tipo, o Playside tá meio cinza, ó. Tá meio cinza com um azulzinho até que eu aquei aqui embaixo. E o Backside tá meio douradinho até, velho. Ah, gostei, mano. Gostei, gostei. Tenho certeza que quem ganhar aí vai ficar super feliz. Vamos ver como ela tá no CS GO. Só de curiosidade. Mano, por incrível que pareça, no CS 2 ela tá mais bonita do que no CS GO, velho. Caralho, o CS GO... O CS 2 deu uma... Uma, né? Uma maquiada na faca, né? Coisa boa. Proibido skin feia no CS 2 agora, Saulão. Na verdade, existe uma. E é essa Desert GO aqui que a gente viu ontem. Olha isso daqui, irmão. Olha como isso aqui tá tenebroso. Parece que não tá com alto relevo nenhum. Tá horrível. Tá ridículo de feio. E olha que esse adesivo aqui deu uma salvada. Porque se tivesse sem o adesivo, vocês iam ver o cúmulo da feiura aqui, ó. Esse lado aqui, ó. O cúmulo da feiura, velho. Saulo, coisa barata tem que ser feia mesmo. Não, pa... Caralho, mané. Esse aí é o capitalista do chat, velho. Qual outra a gente pega? Vamos pegar essa Classic? Tentar pegar, né? Claro. Será que com 10 dólares a gente pega ela? Primeiro vamos dar umas esquipadas com 0.88. Eu vou dar 10 tiros de 0.88. 1, 2, 8, 9, 10. Pronto, a ideia é retiro com 0.88. Agora eu vou dar uma 3%, velho. 3% cravado. Senti algo. Senti algo nesses 3%. Pode é que 3% tá indo 10 dólar cada tiro, hein, mano. Deixa eu ver. 2.11. Ai. 1, 2, 3. Vamos ver. 57, 34, 26. Foi mais 3 vezes longe, velho. Ai. Que pé. Ai. Tá. Fé. Ai. F totalit, mano. Tá bom, hein. A gente lucrou. Não, 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 não. Mas, mano, ganhamos uma faquinha aqui. Fui guloso. Confesso que fui guloso. Dava pra gente ter aberto caixinha só pra aumentar o nosso profit. Porém, com o bônus, ganhamos uma faca. Ai, os 200 dólares real lá nosso de saldo. A gente tentou a classic e não deu certo. Mas tá bom demais, velho. Saímos com a survival. Essa survival é de vocês. Ela vale mais do que o CSGonete tá falando. Ela vale 300 e poucos dólares. Então, tamo tranquilo, velho. Tamo tranquilo. Quem quiser depositar no CSGonete, usa o cupom SORTE. Além da chance de profitar a skin de CS, você ainda pode participar dos sorteios que rolam tanto os relâmpagos quanto os mensais. Fechou? Vou perguntar pra... Deixa eu perguntar se ela lembra de mim. Lembra de mim? Roletinha. Sim. Ainda me odeia? Não. Humilde. Se eu depositar 100 e der um tiro em uma faca de 350, dá bom? Pô, e essa nômade aqui? Não é 350, mas é menos que 350. Eu usei o cupom SORTE, então estou com 140. Posso ir em uma faca de 322 ou tem que ser 350 mesmo? Sim. Pode... Posso ir em 322. Sim foi pra qual das perguntas? Usei o cupom SORTE, então estou com 140. Posso ir em uma faca de 322? Você respondeu sim para a pergunta 1 ou 2? 2. Tem que ser 350 mesmo. Pô, mas posso falar a real mesmo? Que se foda aquela roleta, eu vou na nômade. Ó o no cu da roleta. Nossa, eu conseguia pegar qualquer faca que eu quisesse, velho. Eu conseguia pegar qualquer faca que eu quisesse. Tá lá! Tá lá! Caralho, com 3%, mano, a gente podia ter pego qualquer coisa, velho. Aí, 100 dol virou 322. CSIGO.NET, cupom SORTE, 40% de bônus. 100 dol virou 140. 100 dol virou 322. Um tiro apenas. Mano, chegou aqui a nômade. Aceitei ela. Ela vale 2.200 reais. Vamos ver como que ela tá no CSGO. Lute! É. Mas vamos ver como que ela tá no CSGO. Eu vou vender essa porra. Eu vou abrir tudo em casa. Mano. Falar para vocês. CSGO.NET. Operador de skins, velho. Caralho! Mano, comparando com o do CSGO, isso aqui tá uma obra de arte, velho. Pior que eu não achei feia, não. Tipo, sendo bem sincero mesmo. Tipo, no CSGO ela estaria toda surrada. Toda, tipo, porra, fodida. Aqui ela só tá com os pontos pretos e o resto tá good. Uma facada em alguém pode mandar até pro hospital de tétano. Caralho, vocês estão zoando a faquinha pra caralho, hein. Mas se eu perguntar quem quer, o chat vai flodar. Eu quero. Quer ver? Quem quer? CSGO.NET. CUPOM SCORTE. CUPOM SCORTE. CUPOM SCORTE. CUPOM SCORTE.